Torcedor Botafoguense, muito bom dia, segunda-feira aqui nos bastidores da arquibancada Honrando as cores do Brasil de nossa gente, é o primeiro vídeo do dia Muitos têm me perguntado, Pet, carioca é obrigação? Eu vou trazer aqui a minha opinião a respeito desse assunto aqui nos bastidores da arquibancada Deixo aqui, primeiramente um forte abraço a você, seguidor dos bastidores da arquibancada Você que não é inscrito, antes disso, me chamo Petrônio Júnior e juntamente aqui com o Rafa Somos a equipe dos bastidores da arquibancada Você que não é inscrito, na tela, inscreva-se em nosso canal, ative aí o sininho das notificações E receba em tempo real o conteúdo raiz do Botafogo de futebol e regatas no YouTube Papo reto aqui nessa manhã, muitos me perguntando, Pet? O Botafogo tem aí 49% de chance de classificação Gente, olha só, o Botafogo tem que ganhar os 4 últimos jogos Começando pelo Volta Redonda, agora é quarta-feira Respondendo a pergunta Toda competição que o Botafogo disputar pode ser cuspe à distância O Botafogo tem que entrar pra ganhar Muitos têm falado, não, Carioca Ué, o que que nós... Há muito tempo, mais precisamente Há 28 anos Completando agora 29 A gente crê que, nesse ano, algo de bom possa acontecer Pensando positivamente Torcendo pelo Botafogo O que que nós ganhamos ao longo desses anos Vamos lá Tirando aí o Campeonato Nacional Aí você vai me falar Pô, Pet Ganhamos aí o Rio e São Paulo Beleza E de lá pra cá Estamos aí há 28 anos sem o título de expressão nacional Então, o Campeonato Carioca Não importa Taça GB Taça Rio Não importa a competição O Botafogo tem que entrar pra ganhar Mentalidade vencedora Ninguém quer ser o patinho feio, irmão Mas no futebol nacional hoje Infelizmente Nós somos aquele carrinho Da Fórmula 1 Que disputa Há muito tempo Sem pretensões Não é verdade? A partir da chegada da SAF Vamos fazer uma justiça O Botafogo se coloca novamente Com potencial financeiro Isso é inegável Reformulando o clube Não adianta A gente aqui é o seguinte A gente tem as nossas críticas Nós somos um canal independente Mas somos coerentes também Hoje o Botafogo pode deslumbrar Não necessariamente esse ano Mas nos próximos anos O Botafogo vai sim Consolidar um título de expressão Por quê? Quando tem milho, irmão Tem pipoca Não adianta Quando tem trabalho Tem resultado A verdade é que nós passamos Temos anos e anos Vivendo das mazelas Nas mãos dos empresários da bola Não tínhamos, na verdade Um horizonte Essa é a nossa realidade Mas a partir do momento Que nos colocamos Financeiramente Novamente Novamente em condições Em condições De disputar Todas as competições Nós temos que entrar De cabeça Em todas elas Então o Botafogo tem sim Ir pra cima Do Volta Redonda Ganhando Do Volta Redonda Posteriormente Temos o Vasco Vamos ganhar Do Vasco Do Nilton Santos Esse é o pensamento A gente tem que entrar Pra vencer É o que a gente observa E nós temos que ter Essa mentalidade vencedora É algo que eu e o Rafa Principalmente o Rafa Sempre defendeu Essa bandeira E a gente vai defender Essa bandeira do Botafogo Porque ela é fundamental Se você quer ter Um clube vencedor Você precisa ter Uma mentalidade vencedora Em todos os segmentos Seja na base Seja na estrutura Seja no administrativo Seja naqueles Que comandam o clube Você tem que ter ambição Ninguém resiste A um clube Que não tem Ambição A ambição É diferença Da ganância Por exemplo Quanto mais ambicioso Você é Mais sujeito A resultados positivos Você tem Então É diferente Vamos em busca Do objetivo Fica o recado Aqui dos bastidores Da arquibancada Deixo aqui Um forte abraço A toda a torcida Do Botafogo Em todo o Brasil E no mundo